Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões Caminho. Hoje a gente vai trazer uma proposta um pouco diferente. A gente vai trazer uma proposta de Kardec. O título dessa série vai ser Assim Disse Allan Kardec. Por quê? Muitas pessoas afirmam A ou B sobre que Kardec teria dito o que ele queria dizer. Vamos trazer aqui alguns fragmentos do que realmente ele disse e, claro, vamos citar a fonte. E a gente não poderia fazer diferente com uma primeira fala de Kardec. São vídeos curtos, né? Tira e queda, pai e pum, bem ao estilo da juventude, né? Que acompanha em massa esse canal. Então, esse é o primeiro episódio. É o piloto, né? É o, acredito, de maior duração. Eu não vou tecer comentários ou apenas vou fazer a citação crua, né? Do que disse Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E há de se fazer a ressalva. Embora Kardec tenha sido uma mente poderosa, né? Um espírito pescutador, né? Científico. Ainda era um espírito imperfeito, falho, com opiniões que podem ter sido equivocadas. Mas, no geral, o seu brilhantismo deve ser reverenciado porque o trabalho de organizar a codificação dos espíritos foi um trabalho extremamente pesado. Assim disse Allan Kardec. Está no livro O que é Espiritismo? Livro que está quase esquecido aí do movimento espírita brasileiro. Abre aspas. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia compreende todas as consequências morais que demanam destas mesmas relações. Fecha aspas. Genial.